Estamos aqui nesta manhã de sexta-feira, 9 de julho de 2021. Pessoal, nós estamos aqui mais uma vez na Casal, pessoal. Na Casal, enchendo aqui o carro-pipa, onde nós, pela terceira vez, hoje vai ser o terceiro dia, nós vamos distribuir água lá no bairro Antônio Celestino Lins, no loteamento das casas novas, por motivo que a bomba foi suterrada dentro do poço e não teve como ainda a prefeitura sanar o problema, pessoal. Mas, por meio da prefeitura, estamos aqui pegando água da Casal, porque ainda tem gente que diz que é do rio. Pessoal, vejam o vídeo aí, prestem atenção no que vocês falam, alguém fala, para não é falar mentira. Está aqui o carro-pipa, aqui na Casal, e é o terceiro dia que nós vamos distribuir água ali no bairro Antônio Celestino Lins. E nós vamos aqui fazer essa matéria, mostrando aqui, e estamos aqui nesta manhã, 9 de julho de 2021, mais uma vez, enchendo aqui o carro-pipa, o carro-pipa, prestem atenção, para ninguém dizer que a água é do rio. Vamos aqui registrando aqui essa matéria hoje. Olha a mangueira aí, um vídeo sem corte. A mangueira vem diretamente aqui para a distribuição. Olha aí, pessoal. Aqui a imprensa do povo, registrando mais uma matéria com credibilidade. Eis aí, nós vamos daqui a pouco, mais uma vez, distribuir por meio da Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes, água para aquela comunidade. Eis aí. Então é isso aí. É para ninguém me dizer aí que a água é diretamente do rio. Prestem atenção nessa matéria. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.